Então, de alguma forma, a questão que a ciência hoje precisa explicar e tem dado respostas é como um camponês se torna Deus. Esse é o processo, essa é a leitura. Então, eu mesmo tenho vários e vários e vários trabalhos pautados e centrados nesse tipo de discussão. Então, transformar um indivíduo que conheceu uma morte política, porque ao se atrever a instaurar o reino de Deus, Jesus cruza o caminho do Império Romano e esse indivíduo vai simplesmente ser preso e imediatamente crucificado. Não existe julgamento para essas pessoas, não. Nenhum crucificado... É improvável que ele tenha sido julgado. Não, não existe. Crucificados a gente não conhece. De Roma, nós temos muita documentação, mas não temos um único processo dos milhares e milhares de indivíduos que foram crucificados. E o que é pior, nenhum crucificado é enterrado. Aí alguém vai dizer, não, mas em 1968, em Jerusalém, encontraram um osso com um prego cravado. Percebe? É como falar, não, o Brasil não tem racismo. Olha o Pelé. Quando você começa a nomear, é porque o negócio está feio. Percebe? Então, na curva, crucificados não são enterrados. Eles já são comidos vivos. Porque as aves de rapina, documentos vão explicando como é que é. A ave está posada aqui no teu ombro, na tua cabeça. Ela já está te comendo. Por quê? São três formas, muito geral assim, são três formas de não produzir memória. Crucificação, que o indivíduo vai ser comido. Três dias depois, o corpo cai, quatro cães e outros animais terminam de comer. Por isso, você não encontra as ossadas dos revoltosos que acompanharam os pátalos. Milhares de indivíduos crucificados. Cadê esses ossos? Porque não sobra nada. Outro tipo de morte, o indivíduo é queimado, joga a pista e mete fogo. E o terceiro tipo de morte é o indivíduo dentro de uma arena, para lutar com feras, leões, leopardos. Então, os romanos, você pode dizer tudo deles, menos que eles são burros. Então, lideranças ou inimigos rotulados, inimigos do Estado, não podem conhecer sepulturas. Porque em torno delas, cria-se memórias, memórias de resistências. Então, a coisa certa a se fazer é eliminar os vestígios. Então, tudo que se passa entre prisão e crucificação são mitos. Ou, se preferir, o autor do texto, o dono do texto, tem a liberdade para produzir literariamente o que ele quer produzir. Então, é isso. Judas é uma invenção, é ficção. José de Arimatea é uma ficção. Barrabás é ficção. Arimatea foi aquele que teria encomendado ali o enterro, não? Como é que chama? O sepultamento de Jesus? É isso mesmo? Isso. Mas a gente conhece... Exatamente. A gente conhece como isso funciona. O Gontígio tem uma ideia maravilhosa, fantástica na cabeça. E ele está com um projeto lindo e vai na Petrobras. Vai aí em Belo Horizonte, no escritório da Petrobras. Pô, a ideia é tão fantástica que a Petrobras... Pô, você tem que conversar com o cara da Petrobras, o diretor, para ele dar a grana para o projeto avançar. Quando tu chegar na portaria, tu já é barrado. O porteiro vai perguntar... Pois não, senhor. Olha, eu vim falar com o diretor-presidente aqui de Minas, da Petrobras. Infelizmente, está viajando. Volta daqui a 200 anos. Percebe? A mesma coisa é como uma embaixada de miseráveis seguidores daquele líder que está crucificado. Como é que uma embaixada desses indivíduos vai bater na porta de Pilatos para pedir o corpo? Não, não. A segurança, o guardinha lá já parou e falou, aqui não. Pilatos está viajando. Volta daqui a 200 anos. Agora, José de Arimateia não é assim. No mundo hierarquizado como o Romano, um homem rico conversa com um homem rico. Então, cria-se uma personagem que não tem passado nem futuro e vai a Pilatos. Olha só, Pilatos, tu já fez o que tinha que fazer. Dá o corpo, deixa o enterrado. Bom, então, Pilatos, vai lá em terra. Esse é o primeiro ponto que José de Arimateia resolve. O guarda não barrou ele. O porteiro não disse que Pilatos estava viajando. E segundo, a sepultura onde foi enterrado Jesus era novinha em folha. Por quê? Porque vai que tinha ossos lá dentro e na hora de ressuscitar, como saber quem ressuscitou? Por isso tem que ser uma sepultura nova que nunca ninguém usou. Então, o autor está criando uma explicação para ele próprio. Então, isso é literatura. Isso não é história.